Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vou passar para vocês aqui uma calda para pudim que não cristaliza. Gente, tem uma durabilidade, ó, muito legal, tá bom? É super profissional essa calda, hein? Então, olha, fica até o final, que lá no final eu vou falar para vocês quanto tempo ela tem de conservação e como você vai conservar ela. E é tão fácil de fazer, gente. Vamos lá, vem comigo que eu vou passar para você todos os ingredientes. Aqui eu tenho 300 ml de água, 400 gramas de açúcar, mais 100 ml de água e suco de um limão ou duas colheres de sopa. Você percebeu que tem duas águas aí, gente? E é assim mesmo, é 300 ml e mais 100, porque agora nós vamos iniciar da seguinte forma. Você vai colocar aqui na panelinha o açúcar, os 100 ml de água e o suco de limão. Mexa bem devagar, delicadamente, para não sujar nas laterais. E aí você vai levar ao fogo até virar um ponto de caramelo. Deixa eu passar uma diquinha para vocês. Coloca numa panela maior, para que você consiga visualizar melhor, tá bom? Que se já está chegando no ponto. A minha panela era muito pequenininha e eu tive que ficar olhando ali, né? Então toma cuidado. Pega uma panela um pouquinho maior que você vai conseguir olhar e já ver que está chegando. Deixe ferver e ela vai começar aqui, olha, borbulhando e eu estou olhando para ver até a cor que eu quero. Muito cuidado para não deixar queimar essa calda, senão ela fica amarga. Aí você perde tudo, tá bom? Então vai olhando, deixa chegar numa cor de Guaraná. Dá uma olhadinha aqui, ó. Nesse ponto aqui para mim já está bom. Então o que que eu faço agora? Desliga o fogo, senão vai continuar fervendo e vai queimar sua calda. Tira, né? Deixa ela ali descansando por mais ou menos um minuto, dois minutinhos. Porque se você jogar a água ali em cima agora, gente, é muito perigoso. Então espera, deixa resfriar um minuto, dois minutinhos. E sabe aqueles 300 ml de água que ficou para trás? Agora você vai colocar bem no cantinho, bem devagar, tá bom? E se você quiser também, vou dar uma dica especial. Aquece a sua água, tá bom? Já coloca a água quente ali, porque ela vai evitar de ficar borbulhando. Despeja bem devagar. Depois que colocou toda a água, você volta para o fogo. Aí você já pode mexer, tá bom, gente? Mais devagar ainda, hein? Mexeu, deixa ferver em fogo baixo por cinco minutinhos. Não precisa dar ponto de nada. Tem um mosquito passando por aqui. Foi? Vai embora. Pronto. É só deixar ferver por mais cinco minutos. Não precisa dar ponto de nada, porém, tem que ficar no fogo baixinho, porque senão ele vai começar a virar caramelo de novo, tá? E não é isso. A calda, ela vai pegar ponto na geladeira. Quando ela resfria na geladeira, aí ela pega ponto. Ferveu por cinco minutinhos, fogo baixo, desliga, e aí você vai colocar esta calda dentro de um pote de vidro. Não é verdade? Um pote bem limpinho, hein, gente? Tem uma coisa, não tampe imediatamente. Deixe resfriar primeiro, sair aquele vapor. Aí você tampou, leva para a geladeira. Dá uma olhadinha agora, de um dia para o outro. Como ficou o ponto dessa calda? Aí todo mundo vai me perguntar, Léo, por que você colocou limão? O limão evita a cristalização. Ou você pode colocar glucose. Se você não quer colocar limão, coloque uma colher de glucose, tá bom? Mas se eu colocasse glucose, você ia falar assim, ah, mas eu não tenho glucose, quero limão. Então, ou um ou outro, tá bom? Isso evita a cristalização e dá uma durabilidade bem maior. Olha só, essa calda na geladeira, ela tem três meses de validade. Não é sensacional? E eu tô chegando aí com bastante receita que vai utilizar essa calda. Gente, é muito chato, às vezes você vai fazer alguma coisa, você precisa fazer a calda ainda. Para um dia, faz um potão de calda, você pode dobrar essa receita e deixa na geladeira. Quando você precisar, já tá pronto. Tá bom, gente? Espero que você tenha gostado. vai pro caderno, hein? Ó, coisa de panificação e confeitaria. Isso é muito bom. Espero você na próxima receita. Tchau, tchau!